Governadores reagiram, rapidinho. Diante da decisão de Bolsonaro de ir ao Supremo, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou hoje, como não podia deixar de ser, que ele vai acionar a Procuradoria-Geral do Estado contra a ação do presidente. Quem também reagiu foi o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que afirmou que os decretos não têm nada de inconstitucional. Já o governador de São Paulo, João Dória, classificou a decisão de Bolsonaro como atitude de negacionista. Até Ibanez Rocha, que é um aliado do presidente, cuja polícia prende gente que protesta contra o Bolsonaro, está se manifestando, até porque um dos decretos atacados pela ação direta de inconstitucionalidade, que, a meu ver, não deveria nem ser conhecida, como se diz lá na expressão do Supremo, nem conhecer da ação. Eu gosto desse conhecer transitivo indireto, e ele existe, tá gente, ele se analisava. Nem conhecer da ação, simplesmente dizer, não, não presta para nada, nós já decidimos isso. Não é esse instrumento, aliás, não é instrumento nenhum. Que na prática está se entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra voto do Supremo. Realmente, é um espetáculo. Voto unânime, aliás. Até ele, né, até o Ibanez Rocha.